Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá querido telespectador, sempre uma alegria enorme poder entrar na sua casa, estar aí com você em mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre trazendo pra você temas que informam, que orientam, que edificam a sua vida Permitindo que você fique a cada dia a si mesmo, de cabeça pra cima E tendo uma vida cada vez mais plena e abundante, como o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós Muito bom saber que a gente está aqui, que a gente pode levar até você uma programação diferenciada Que abençoa a sua vida, e nós queremos mais Aliás, essa é uma marca, Boas Novas, eu quero mais, você quer mais também? Uma forma de alcançar esse mais que a gente quer, é fazer o que muitos já fizeram Se aliar ao exército de semeadores da Boas Novas Quando você semeia aqui, quando você contribui com a gente, contribui com a Boas Novas Você está permitindo que a gente possa a cada dia melhorar a programação Oferecer novas oportunidades, novas programações pra você Seja um semeador, liga 212-6300 Ou entra no nosso site www.boasnovas.tv E de uma forma segura, você vai poder se tornar um semeador A gente aqui só pode dizer, olha, muito obrigada a todos vocês que já tomaram esse tipo de decisão E desafiar você que ainda não se tornou um semeador E além de agradecer o que nós fazemos, e fazemos mesmo, é orar Pedindo ao Senhor que Ele abençoe a sua vida Que Ele possa atender os desejos do teu coração E que Ele possa te retribuir de forma plena e abundante Com toda sorte de bênçãos materiais ou espirituais Você faz toda a diferença Não importa o tamanho da sua contribuição Importa o seu movimento, porque o Senhor Deus, Ele vai ler o teu coração E aquele um pãozinho que você contribuir Ele vai multiplicar E Ele vai fazer com que isso seja o maná necessário a cada dia Pra que nós possamos crescer E estar aí juntinho de você 212-6300 Ou www.boasnovas.tv É o primeiro caminho pra você se tornar um semeador Muitíssimo obrigada Que Deus abençoe você No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos falar de um tema muito, muito, muito interessante Um tema que a gente gosta de falar sobre ele Porque muito se tem falado ou estudado sobre grandes revolucionários Pessoas que a sua época fizeram mudanças, se inquietaram E fizeram diferença na sociedade em que viveram O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve fisicamente aqui na Terra Ele também foi uma pessoa que se inquietou Ele questionou princípios, valores, conceitos Mexeu com coisas que eram consideradas imexíveis E efetivamente, Ele mudou o rumo da história Mudou de forma completamente significativa e relevante Será que Jesus de Nazaré, Ele foi um revolucionário? No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos conversar sobre Jesus Jesus, o maior revolucionário da história Veja o nosso informativo E vem já já participar conosco Tem um time especial pra debater esse tema Jesus em sua vida trouxe contradições aos princípios religiosos dos judeus O Messias, tão esperado, nasceu em uma manjedoura Em meio a animais Porque seus pais não acharam um lugar apropriado para o seu nascimento Ele cresceu, se tornou carpinteiro E ainda menor de idade, já se encontrava em meio a doutores da lei Ouvindo-os e interrogando-os E os doutores se admiravam com a inteligência das suas respostas Ao escolher os doze discípulos foi totalmente contrário aos valores da época Mas sua escolha não foi baseada na perspectiva humana Mas sim na divina Jesus poderia ter se aproximado dos fariseus Por serem conhecedores das leis Ou poderia, pelo menos, chamar Nicodemus Que era um dos principais mestres da religião judaica Um homem muito sábio Cristo amou os homens, os curou, os libertou Operou milagres Deu-lhes a oportunidade de arrependimento dos seus pecados Forneceu alimento espiritual e físico E ensinou através de parábolas De fato, ele foi um grande revolucionário Um homem que mudou o destino da humanidade E a história que se dividiu em antes e depois de Cristo É isso aí Hoje a gente vai falar aqui sobre Jesus, né? O maior revolucionário da história Normalmente a gente tende a pensar em Jesus de uma forma mansa De uma forma tranquila Mansidão não significa passividade São coisas absolutamente distintas Será que Jesus pode ser chamado mesmo de revolucionário? Hoje aqui conosco para falar sobre esse tema Daniel França Ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim No Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada por estar aqui Eu que agradeço Estou feliz de estar aqui novamente, Celeste Só quero deixar registrado Como as pessoas que não são evangélicas Têm acesso e assistem e comentam esse programa Para boas novas como um todo E é bem legal E às vezes as pessoas já mandam comentários Eu ouvi teu irmão e estava falando sobre isso Isso é bem legal porque as mensagens têm atingido também pessoas Fora do nosso meio evangélico Mas olha, é um tema bem interessante Pensar em Jesus como um revolucionário E colocar no mesmo patamar do que a gente tem hoje de referencial De revolucionário O revolucionário para a gente é meio que um herói Alguém que veio mudar um poder que estava previamente estabelecido Enfim Jesus, na verdade, não veio mudar um poder previamente estabelecido Ele veio estabelecer um poder Porque o mundo andava em caos Caos completo Então ele veio, na verdade, estabelecer um reino, um poder E as formas de lutar contra essa... de trazer essa mudança é totalmente diferente Não foi com arma, não foi com agressão, mas com amor Com a própria vida Foi o marte da sua própria história Eu li uma coisa... um videozinho, assisti um vídeo sobre o Suassuna, o escritor E ele estava falando um pouco sobre essa questão dos heróis, né? Que morreram de overdose Ele vai fazer uma crítica direta a um autor que coloca isso numa letra de música E o Suassuna, ele fala... o meu herói... na verdade ele morreu entre dois ladrões Ele morreu na cruz Então, ele coloca Jesus verdadeiramente como um herói que trouxe uma mudança Trouxe uma história nova, uma vida nova Ele não mudou só a questão de... 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 política Não, sim, política Essa questão de hábitos, né? A questão da moral Ele trouxe uma nova vida, uma nova história E isso realmente, assim... colocar no mesmo patamar que os heróis desse tempo Não, de jeito nenhum Mas que ele revolucionou E ele veio trazer um poder previamente estabelecido pelo pai E agora, na verdade, ele não veio romper com o antigo Ele veio fazer valer Dar continuidade Isso E mostrar a forma correta Isso De fazer essa continuidade, né? É isso aí, o que a gente... é... é isso que a gente vai estudar e refletir no programa de hoje aqui Por isso que vocês... uma bancada super especial Pra... é... é... nos ajudar mesmo nessa reflexão, né? É... é... não vou dar a palavra mais agora, não Vou apresentar os outros convidados Se não, faço o programa aqui direto, sozinho Acabou tudo Ele já respondeu um monte de perguntas no programa lá da frente Mas é bacana É assim mesmo Mas eu posso dançar também Também não Cantar é outro convidado que vai cantar Não é o senhor, tá bom? Também conosco, Del Cordeiro, queridos O Del, ele é teólogo, é também músico e pastor Da comunidade da Cruz Da Igreja Comunidade da Cruz, né? Também já esteve conosco Muitíssimo obrigada por estar aqui hoje Pra falar sobre esse tema Amém É um prazer estar com você mais uma vez aqui É... é um tema que apaixona, né? Qualquer pessoa que... que foi chamada pra viver, né? É... no Ministério Pastoral é... é apaixonado pelo tema Jesus É isso aí Essa é a nossa paixão, né? E é isso que nós pregamos É isso, Cristo Que, de fato, revolucionou Talvez como pincelou o pastor Daniel, né? É... não da mesma forma que a gente tem Como parâmetro de revolucionário Mas, certamente, com uma revolução Muito mais efetiva E muito mais... é... é... significativa Pra nossa sociedade e pro mundo inteiro Vai ser muito legal falar sobre isso hoje É isso aí Uma revolução que aconteceu naquele momento Uma revolução que já poderia acontecer Que aconteceu naquele momento E que acontece hoje A qualquer momento, né? Que a gente se depara com esse... Todos os dias Jesus revoluciona a vida É um revolucionário Todos os dias ele revoluciona a vida da gente, né? E isso é uma coisa muito boa Realmente uma coisa muito boa E só pra não esquecer Que eu já tinha esquecido É... essa questão que o senhor estava falando, pastor De... é... das mensagens que a gente recebe Do público que a Boas Novas atinge É por isso mesmo que, por exemplo Aqui no Cabeça Pra Cima A gente fala sobre todos os tipos de temas, né? É... saúde, dia a dia É... o que está acontecendo no país e no mundo Sobre a Bíblia também Porque o grande objetivo da rede Boas Novas Ela é levar o Evangelho de Cristo Legal... A quem já conhece Pra refletir mais ainda E pra quem não conhece Pra poder se apaixonar Como nós nos apaixonamos Por esse revolucionário Jesus O alcance celeste é muito grande mesmo É... graças a Deus Eu estava lá na freguesia no meu bairro E aí eu fui numa padaria muito legal que tem lá Tomar um café de tarde Aí no final do café eu fui até o caixa pra pagar E aí o rapaz que toma conta lá, um gerente Falou assim O senhor não é um pastor que estava na Boas Novas ontem? Aí eu assisti aquele debate Falou tanto ao meu coração Aí pagou até o café Falou assim pra mim Hoje é por minha conta Valeu Ficou na conta da Boas Novas Gente, completa o nosso time de hoje O Rafael Chedid Ele que é pastor da juventude da Igreja Comunidade Batista Aqui no Rio de Janeiro Também tem estado com a gente em tantos outros momentos Obrigadíssima por estar aqui Pra mim é uma honra Eu acho que mais uma vez O Cabeça tem um assunto contextualizado É... é um assunto vigente Tá na cabeça de todo jovem Acho que na cabeça de toda sociedade Desde 2011 até agora Principalmente a partir da... De todo o movimento que aconteceu Ali na Primavera Árabe Todas essas... essas nossas tentativas De entender sociedade E Jesus continua sendo o grande Reformulador das coisas Individualmente E às vezes a gente só pensa Que é individualmente Mas não O Evangelho mostra que não Se é individual Vai gerar uma reformulação Uma revolução coletiva Eu acho que tem tudo a ver É o que mexe com o indivíduo E com vários indivíduos De uma forma ou de outra Se reflete na sociedade Exato E isso... É... 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 Por isso que... É... esse movimento E essa revolução bacana acontece Queridos, assim É... a gente sempre pensa em Jesus A tendência é a gente pensar em Jesus Como uma pessoa É... 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 Alguém pacífico A serenidade, né? As fotos que se faz Os quadros retratos que se faz De Jesus É sempre... é... muito sereno Essa questão toda Difícil a gente poder pensar Em Jesus como um revolucionário Porque normalmente se pensa, né? Quando se pensa em um revolucionário É alguém mais agitado Que tal... é... 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 Nesse momento Quando Jesus esteve aqui na terra Ele incomodou muita gente, né? Ele incomodou muita gente Ele veio quebrar paradigmas, né? Ele veio romper com toda uma estrutura Que... que se... que se formou no mundo E até aqueles que foram chamados Para ser uma nação eleita Um povo sacerdote Haviam corrompido costumes, hábitos, a própria lei Então assim, mesmo com amor E a gente entende que a mensagem dele foi uma mensagem de amor Se eu trago uma mensagem, olha Eu amo você e eu posso morrer por você Independente se ele fala isso com um olhar um tanto mais Digamos assim, mais doce ou mais, sei lá Mais fechado É uma mensagem de amor Então ele veio Ele lidou com a questão das necessidades dos homens Para a mulher adúltera Ele disse, olha, eu não venho para te acusar Teus acusadores estão aqui, não estão mais Então olha só, vai não peque mais Ele nunca rompeu com a mensagem de amor Que ele veio para salvar Ele veio para restaurar Aos hipócritas, aos fariseus Aqueles que tinham conhecimento e não precisavam Ele disse, olha, vocês são filhos do diabo De uma forma mais enérgica Precisou pegar no chicote Ele pegou no chicote mostrando que a casa do pai Quer dizer, aquelas pessoas que estavam ali corrompendo Uma mensagem que, enfim Ele vem de alguma forma Mas essa mensagem nunca deixou de ser uma mensagem pacífica de amor Ainda que em determinados momentos Ele colocando, olha, vai, vende tudo que tem e me segue Não quer, né? Aqueles que querem me seguir negam-se a si mesmo Então é uma mensagem sempre colocando uma decisão Sempre colocando, olha, você tem escolha Eu estou mostrando um caminho E esse caminho tem que passar através de mim Eu sou o caminho, a verdade é a vida Então a gente vai ver uma série de coisas Que aconteceram Não foi dito, por exemplo Que você não deve matar Porém eu vos digo que se você Intentar no teu coração para com teu irmão Você já assassinou Então é toda uma mensagem que veio Colocar no eixo, trazer o caos Trazer ordem, luz, aquele caos que se perdeu Que se formou lá no Éden Mas foi uma mensagem de amor Alguém que fala Ele diz Ninguém tem maior amor do que esse Que dá a vida pelo próprio, pelo próximo Então realmente é uma mensagem de amor muito bonita Sem dúvida Sem dúvida Quando eu estava pensando Estava falando, estava pensando Que é interessante que os judeus Que esperavam pelo Messias Que é Cristo Eles tinham essa intenção De que o Messias viria como um revolucionário moderno Alguém que de forma bélica De forma de ser um grande líder político Iria de fato tomar de novo o governo de Israel E fazer com que uma revolução política Civil acontecesse ali E aí Jesus A Bíblia apresenta Jesus como um novo Adão Que vem restaurar tudo aquilo que se perdeu no velho Adão E a revolução começa então de uma outra forma Ele apresenta um novo reino Que não é dessa terra Novos valores Novos princípios Que são na verdade o resgate dos princípios Antigos e verdadeiros Então é uma revolução É claro que isso Essa mensagem Depois na história A gente viu o desenrolar dela E viu que ela promoveu mudanças políticas E econômicas Nações foram fundamentadas Nos princípios cristãos A partir dessa mensagem Nações inteiras foram fundamentadas daí Então você vê isso Revolucionou a ciência Revolucionou politicamente várias nações O mundo inteiro O nosso calendário é definido Pelo nascimento de Cristo Então é uma coisa assim que Uma revolução geral Mas eu acho que aquilo que é mais importante Essencialmente É essa revolução que a Bíblia apresenta Que ele vem fazer Que ele vem Para restaurar a natureza do homem Para uma natureza De novamente Poder ter relação com Deus Fazer com que esse homem se encontre Fazer com que esse homem possa Buscar a Deus E efetivamente Ser feliz Porque esse é o grande objetivo Eu não conheço nenhum outro revolucionário Que toma para si essa responsabilidade Que carrega o delito dos outros E permitindo então Que eles vivam uma nova vida Sem culpa E justificados daqui É impressionante Sem culpa Muitas vezes hoje A gente tem Muitas pessoas até se afastam de Jesus Por uma questão De achar que o Evangelho Ele é muito pesado Essa questão da culpa Você não pode fazer Você isso Você aquilo Porque você vai ser punido Jesus vai te castigar E tal Então É impressionante Como o Evangelho Ele é exatamente Para liberar De culpa Mas Muitas vezes Ele é passado Ele é transmitido Com uma carga Que faz as pessoas Acharem que o Evangelho Não é bom Eu já preciso fazer O meu primeiro intervalo Vou parar E vou para o intervalo E volto aí com vocês Para a gente continuar falando Sobre as revoluções Que Jesus efetivamente fez Que revolução é essa? E como isso pode efetivamente Nos beneficiar a cada dia? Tá bom? Intervalo Cabeça pra cima Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim